Música Bom dia senhores, bom dia senhoras, eu sou o professor Anderson Amaral e no vídeo de hoje vamos falar de ética deixa teu like, faz favor, é muito importante pra nós o teu like aí não sabe o que é like? Ah, like é o dedão aí meu amigo pá né minha amiga, dedão, se inscreva no canal por favor e o sininho, bom, marca o sininho, toda vez que sai vídeo novo o youtube te avisa não precisa se preocupar, e ajuda muito a gente vamos falar de ética no nosso canal, apesar de um canal pequeno e jovem nós já temos alguns vídeos sobre ética um vídeo importante que vai aparecer aqui, pra você clicar e olhar também é a diferença de ética e moral esse é um vídeo bem interessante pra saber marcar essa diferença nós temos um vídeo também sobre ética na idade média e sobre o pensamento de Nietzsche, sobre ética mas hoje nós vamos falar de um tipo especial de ética a ética utilitarista existe uma fórmula de cálculo matemático fórmula? x ao quadrado? Ah não, não é x ao quadrado o quadrado do... a hipotenusa do... como é que é? é, isso aí a gente não sabe, filósofo não sabe mas vamos lá é um cálculo matemático a ética utilitarista tem vários nomes pra mim dois são especiais Jeremy Benton e John Stuart Mill esses caras são os caras que organizam melhor isso eu gosto muito da fórmula do Benton apesar de eu achar que isso aí não funciona muito mas o Benton tem uma fórmula interessante pra gente estudar isso como é que vai funcionar essas questões de fórmula pra ética porque ética é fazer o que é certo não ética é fazer o que não é certo como é que eu vou calcular isso matematicamente, né? Benton tem a solução porque pra ele se a tua ação beneficiou x pessoas e prejudicou x menos pessoas ela é boa e ponto final não há discussões filosóficas pra ele há discussões matemáticas e isso de certa forma apesar de eu achar um exagero é utilizado no nosso cotidiano por exemplo, as penas do direito penal na justiça fulano matou torturou é tantos anos torturou antes de matar é mais tantos a vítima não pôde se defender é mais tantos presumiu que ia matar é mais tanto é réu primário é menos tanto tá? isso são cálculos matemáticos sobre uma ação é ética ou não ética nesse caso não é ética porque o indivíduo está sendo penalizado então o Benton fala isso mas aí tu vai dizer, né? o cidadão prejudicou uma pessoa mas e se vários ficaram felizes com aquilo? pois é aí o Benton vai dizer o seguinte este cálculo matemático de penalidades serve pra beneficiar muitas pessoas porque ele usa isso como prevenção porque ele diz se as pessoas souberem que cometer crimes eu não tô dizendo que crime ou não crime ética e não ética caminham juntos nem é isso mas se uma pessoa comete crimes e ela sabe que determinados crimes tem uma pena maior isso segundo o Benton recearia outros decometê-los mas você deve estar curioso sobre o cálculo matemático então o que o Benton formula? Jeremy Benton criou uma fórmula pra isso fórmula matemática mesmo, né? como assim? eu vou explicar dá certo? segundo o Benton dá e talvez até dê vamos ver então primeiro tu tem que calcular qual é o valor faça um cálculo de 1 a 10 1 a 10 qual é o valor do prazer ele fala prazer, né? do ato do ato que tu praticasse qualquer um gravar o vídeo sobre utilitarismo, né? qual é o valor de 1 a 10 logo que eu gravo? ah, é 10 e qual é o valor que ele chama de dor, né? que é prejudicar, né? de 1 a 10 o quanto esse ato de gravar o vídeo pode prejudicar? bom, zero talvez um quem não gosta de mim da filosofia do Jeremy Benton esse é o segundo terceiro elemento ao longo do tempo de 1 a 10 ou de 0 a 10 não lembro que é de 0 a 10 não importa que valor de prazer teria esse vídeo ao longo do tempo Bento? esse nosso vídeo aqui seria maravilhoso 10 e quarto elemento ao longo do tempo quanto de dor de 0 a 10 esse vídeo proporcionaria? ah, sei lá dor não sei Bento 1 aí o quinto agora eu vou fazer o cálculo matemático eu vou pegar os valores que eu tenho de prazer e os valores que eu tenho de dor e isto vai me dar uma subtração de um pelo outro vai me dar o que eu tenho mais se eu tenho mais prazer eu e o todo não é só eu não é um ato egoísta é o que eu digo na análise se este ato gerou mais prazer ou se este ato gerou mais dor então aí eu já tenho uma primeira definição se ele é ético ou não ético mas eu tenho que saber esse prazer foi pra quantas pessoas e essa dor pra quantas aí é o cálculo final porque o Bento vai dizer se tu causou um ato se o teu ato ele não causou muito prazer foi um nível de prazer bem baixo mas ele atingiu muitas pessoas ótimo são muitas pessoas que tem um nível de prazer baixo mas é o nível de prazer o nosso vídeo traria um nível de prazer pra muitas pessoas e dor ele vai dizer olha a dor é horrível assistir esse vídeo uma pessoa morreu do coração mas eu vou dizer mas é uma Bento eu tenho centenas ou milhares que aprovam e eu tenho uma que né aí o Bento vai dizer olha quanto mais pessoas beneficiar mais ético é o teu ato quanto mais pessoas prejudicar menos ético é o teu ato além disso poder ser usado no direito penal tem uma história que eu acho legal pra concluir já o nosso vídeo na segunda guerra mundial os caras tentaram fugir de um campo de concentração essa história é real eu acho que era sobibor campo de sobibor talvez treblinka mas acho que era sobibor essa história me veio agora e pegaram os caras eram seis caras eram seis caras e aí pegaram os caras capturaram uns fugiram mas é que capturaram aqueles e colocaram na frente todos os outros judeus que estavam no campo duas centenas de pessoas talvez não era um campo muito grande naquele momento ou não levaram todos também eu não recordo e aí disseram pra aqueles seis que eles seriam mortos pela tentativa de fuga não tem choro vão morrer vão morrer e eles deveriam escolher outros dois pra morrer com eles olha isso eu vou morrer porque eu tentei fugir me capturaram e eu vou lá escolher outros dois pra morrer comigo poxa que situação aí um cara perguntou mas se eu não escolher ninguém não sou besta vou escolher mais dois já vou morrer agora se tu não escolher ninguém vão morrer quatro em vez de dois todos escolheram um pai um pai escolheu o filho isso é ética utilitarista menos pessoas morreram a tua ação foi ética causou menos dor pra menos pessoas pois é enfim vamos encerrando o vídeo quero agradecer a todos que ficaram até aqui quem não deixou o like não se inscreveu no canal poxa vida abraço a todos muito obrigado deixa teu comentário aí vamos discutir esse tema é um tema interessante valeu tchau